E o último desafio é, eu vou te dizer o nome de uma habilidade e tu vais ter de dizer pelo menos o Champion. Ok, em inglês? Em inglês, sim. Ok, o nome antes já é melhor. Ok, estás pronto? Tô pronto. Hallowed Mist. Renata? Não. Uau, quer dizer, Mist é o Void Champions, acho que. Ok, então agora a coisa é a mesma, você tem que identificar o Champion, mas esta vez eu vou te dizer o nome de uma habilidade. Ok. Hallowed Mist. Mist. Ok, está com Viego, não? Não. Or Senna? Não. Missed, missed. O Seltz com Mist. Senna, Viego, Trish? Ah, Senna? Não. Viego? Não. Ah, eu não tenho certeza. Senna. Não. Não. Hallowed Mist. Se não é Senna, não há mais. Claramente há um que é o Seltz. Masos? Não. Masos? Não. Ilaui? Hã? Hallowed Mist. Essa é fácil. Tem aqui na... é a Senna. Não. Será que é o... é aí? Ah... é a Yorick? Não. Hallowed Mist. Tem que ser alguém tipo da zona da Senna? Espera. Cartes? A Sienna? Não. O Thresh? Não. A Ludmiss. Ah, é o Yorick? A Sienna? Não. A Ludmiss. Como assim? Espera aí. Já apareceu no Popquiz LC? Espera aí. A Ludmiss. Ah, já sei Gwen! Pumba! Eu sabia! Gwen W na para cima. Gwen W, boa. Fantástico. Foste a primeira pessoa a acertar. Diga! É o Eda Senna. É o Eda Senna. Não. W da Kali? Não. Não, isso é Shroud. Ulti da Renata? Não. É a Gwen W. Eu já vi essa habilidade. Eles fizeram a mesma habilidade na coisinha da LC. Bruh. Mas é só na minha Senna. É a Gwen. É o W da Gwen. É a Gwen. É a G Mua!